Estamos de volta, Marília, pra te levar ao lugar que você sempre sonhou. O seu MRV super bem localizado no Vila Maria. Parque Madrid. Um mundo novo para mudar a sua vida, entre mergulhos na piscina e muitos momentos felizes e se divertindo com a família. E olha como essa ajuda deixa tudo mais fácil. E então, podemos conversar agora? Obrigado.